Aposentou o copo, nunca mais saber de álcool, disse que parou, que nunca mais deveria Jurou pela vida, pela mãe, pela avó e pela tia Mas se a mão da tentação, vai desabitar chamando Pra as festas e amarradas, pra curar desse ilusão Ou por uma boa causa, quando ajuda a ser que eu saquei Jurou pela mão, jogando pra ser que eu saquei Quando a saudade volta atrás, vai levando a boca que era sua Eu convivo você na terra Sobe no rádio, montão, rova na esquina da sua rua Duvido você, não tô, irmão Quando a saudade volta atrás, vai levando a boca que era sua Duvido você, não tô, irmão Sobe no rádio, montão, rova na esquina da sua rua Duvido você, não tô, irmão Eu convivo você, não tô, irmão Mas agora foi, diz que está voltado Aposentou um corpo, não quer mais saber de aonde Disse que parou, que nunca mais deveria Jurou pela vida, pela mãe, pela avó e pela avó Mas é muita credação Pode só me dar chamando Pra as festas e baladas Pra curar a resilição Ou por uma boa causa, toda jura feia Eu vou te ajudar 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 Convido você, eu vou chorar